Olá pessoal, o cheque moradia deu certo. Tribunal Regional Eleitoral do Pará caçou o mandato do governador Simão Jatene do PSDB. O cheque moradia deu certo. A justiça considerou que a chapa de Jatene cometeu abuso de poder e comprou votos nas eleições de 2014. O cheque moradia deu certo. Os procuradores afirmam que Simão Jatene teria distribuído cheques moradia meses antes da eleição. O cheque moradia deu certo. Na verdade, eu estava exercitando e colocando em prática uma lei. Nós temos o cheque moradia. Sujo ou Márcio, suas mãos sujas não vão sujar o Pará.